E aí gente tudo beleza com vocês MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal hoje nós vamos jogar a China The Red Witch pessoal esse game aqui ele foi lançado dia 4 de junho tá lá na Steam ele hoje tá com cinquenta por cento de desconto dá uma conferida lá vou deixar o link na descrição aí caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre o game gente esse é um jogo de gráfico pixelado ele é um jogo de narrativa engraçado puzzle é ele é 2D quebra-cabeças retrô sombrio simulador de caminhada você decide narração bora lá conhecer vamos lá gente já senta aí já se acomoda no seu cantinho pega aquele seu lanche de sempre que não pode faltar que o MX gosta aquele seu x tudo aquela macarronada com almôndegas macarronada com carne moída que você quiser com queijo pega lá vamos lá vamos jogar vamos conhecer o jogo tá em português é bora lá vamos vamos lá e parabéns aí a nossa desenvolvedora aí pelo trabalho aí no game aí gente esse é o estilo gráfico pixel art bacaninha e para quem curte esse estilo de jogo nota 10 aí vai vendo aí vai curtindo aí bora lá cheguei cheguei em casa no meu apartamento tá o ônibus estava atrasado beleza pena a amiga dela jantar tipo esse é o jantar macarrão opa macarrão é bom gente eu gosto é lamen e o que há de errado com isso e aí coisas caras hum hum da hora gostei provar o mundo e o pouco dinheiro tá parecendo o mx é a 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 Ah, o chefe tá se recusando Pagar hora extra Aí não, né? Faz o rango aí O lobo, o cara com as costas peludas Ganha na loteria, Ash Aí você muda Algo como sua vida, talvez Olha, vai enfiar fogos na onde? Que isso? Olha a boca Tem criança assistindo aí Tá dando em cima, né? Do cliente, né? Eita Nossa, que preguiçosa essa cena O meu sofá era branco Tá parecendo azul pra mim ali Tô sujo Cinza Beleza Ela vai pedir cigarro pro vizinho Agora eu posso jogar Ó, tem outro cara fumando ali embaixo Esse é o nosso Olha ali, tá vazando ali do ar-condicionado Ali, ó Tá vazando fumaça E aí, amiga? Tá, deixa eu ver o que nós temos aqui Na nossa casa Uma banheira Um vaso Uma pia Uma prateleira Hã? O que é isso que ele está fazendo aqui? Eu estava vagando Dormindo de novo Uma faca? O louco, velho Uma faca? O que é isso? Na prateleira? Tá, eu vou dar uma conferida Nas coisas Posso fazer nada com isso Tá, não faz nada então Tá bom Tá, vamos ver o rango aqui Vai queimar o rango Se queimar o rango Você vai ver Ah lá Preciso de uma faca pra cortar O lego Onde será que coloquei ela? Cadê a faca? Como que eu pego a faca? Tá A faca eu tenho Aqui Aqui a faca Não usa? Ah, como que eu pego, hein? A faca está aqui Estou jogando no controle, pessoal Controle do Xbox One Ah, deixa eu ver que botão pode ser Deixa eu ver se tem aqui os comandos Aqui, ó Tá Vamos ver Tá, acho que não dá pra pegar a faca, né? Não sei Tá, vamos continuar olhando aí Não se esqueça de lavar a mão Tomar um refri Ou pegar um refri Agora eu tenho um refri Preciso de TV? Preciso de TV Vou sentar no sofá, não Tá, vamos ver Computador Vou acessar a internet Não pode É, realmente eu preciso da faca Nada A mesa aqui Deixa eu ver se eu ficar perto aqui Ah, eu tenho que ficar perto do Eu tenho que estar encostado Encostado No item E usar Aí eu uso a faca A faca só pega Ela não vai pegar na mão Tá, estão comendo no sofá De boa Ela não vai pegar na mão Beleza Elas estão comendo De boa A Atena vai pra casa dela Ah, tem cartão de ponta Agora Acelerando um pouco aqui, gente Vocês aí Tentando ler aí A Atena foi embora Beleza 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 Vamos dormir aí A Atena foi pra casa dela O que é aquilo ali? Alguma coisa está usando o canal A TV ali, gente O que é aquilo lá? Está mudando os canais O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai lá não Não vai lá não Vou pegar a faca Ah Meu Deus Uma sombração na minha casa Ah, o bichinho também assustou Privacidade? Como? Como você entrou no meu apartamento? Pela janela? Tenho nada de valor Uma criança Chama tudo de carinha, né? Ah Está fazendo a comida Acho que está esquentando Acho que está esquentando a comida Estou cozinhando nada Carinha Ela está pegando fogo Da minha cozinha Incêndio Achamos o bombeiro Salve o ensopado Carinha Nossa, velho Pegou fogo E tudo Estava ensopado? Você quase botou fogo No meu apartamento Como está o ensopado, carinha? Nossa Que folgado Esquece o ensopado O que você está fazendo No meu apartamento? Estava com fome Estou louco Você é Um sem teto? Primeiro criança Agora sem teto Eu sou um espírito O louco, velho É um espírito É um espírito Eu li errado de brincadeira Viu, gente Achar que eu falo espírito Um quê? Um espírito Um yoko Um yokai Um fantasma Um fantasma Eu vou ter um treco Não faça isso Desculpa, mas isso foi meio engraçado O fantasma Vai comer Isso é um pardo Eita O espírito O espírito Foi embora Roubou o nosso pingente Da mamãe Cara Que louco, velho Ah, tem um ar-condicionado aqui Vamos limpar o ar-condicionado Tá sujo Uma planta aqui Gente, o espírito Veio aqui à noite Tava assistindo TV Pôs sogro no meu apartamento Roubou o meu pingente também Pingente da mamãe O que eu vou fazer? Eu vou descer lá embaixo Eu tenho medo Vamos lá embaixo pra ver, né? Onde eu estou? Cara, tava no apartamento Tá no lugar total Tá sonhando essa menina Onde é isso? Um ônibus O fantasma? Bom Eu estava seguindo Ah, foi Ah, um quenomo Beleza Vamos entrar no ônibus Ver pra onde que a coisa vai nos levar, hein? Só tá indo pra caminhos Estranhos Por que eu saí do meu apartamento? Podia deixar o pingente pra lá Mas isso é a única coisa que ela me deixou Mamãe deixou só um pingente Tá Vai embora e vai me deixar aqui no meio da noite sozinha Eu sou uma dama Galera O jogo é isso aí, então, gente Eu vou encerrar o vídeo aí Agradeço demais mesmo a presença de todos vocês aí Tô indo embora Agora, se vocês quiserem uma série, gente É só deixar like Deixa nos comentários aí Que eu faço uma série pra vocês Beleza? Bora lá Tô indo embora Ui! Fui! 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 ... Fui! Fui!